Prepare o seu coração para fazer uma viagem mágica Parece mágica, essa paixão me caça em todas as estações Adriano Divulgações do Mural de Pernambuco Um segredo pra contar, não dá pra segurar Hoje à noite Você vai descobrir onde o sonho mora Eu te levo para onde o sonho mora Porque onde ele passa, todo mundo já sabe Onde tem raia de neto, a moçada é só filé Em uma noite badalada A partir de agora, você vai se apaixonar Uma das vozes mais marcantes do forró Pra cantar e encantar o seu coração Oi, raia de neto Raia de neto Sai do chão galera O raia de neto O raia de neto O raia de neto É ao vivo pra vocês É do netinho que eu gosto Carrego no coração E ver no verão E ver no verão O meu coração vai fermer Qual é, não fique em casa chorando Porque o netinho agora chegou pra você E é nosso, é nosso, é nosso Qual é, não fique em casa chorando Porque o netinho agora chegou pra você E agora eu quero ver essa galantinha No pé do chão comigo assim Onde tem netinho eu vou Onde tem netinho eu vou Onde tem netinho agora eu vou Eu vou, eu vou Onde tem netinho eu vou Onde tem netinho eu vou Onde tem netinho agora eu vou Eu vou, eu vou E com o espaço Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Eu disse que você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber Você não vale nada, 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 mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber Olha, você brincou comigo, a que sou minha vida Esse sofrimento não tem explicação Já fiz de quase tudo, tentando te esquecer Vendo a hora morrer, não posso me acabar na mão Eu sei que é de barata, conta de vampiro O dia eu me tiro de vez do meu coração Aí já não te quero, a mão não deu de luz Por favor, me perdoa Ô, Érica, minha filha, me dê uma explicação, mulher Por favor! Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Isso é bom, isso é legal Está perdendo Isso é bonito Isso é tão bom Isso é gostoso Isso é da pele Isso é da cor Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom Meu Deus, seu Deus, gravando tudo Olha só pra bruna, bandeira, make-up Meu amor, um forte abraço Fim, fim Fim no balanço Sim, sim, sim Isso é legal Sim, sim É raia de nevo Sim, sim Isso é legal Sim, sim É raia de nevo Eu saltei Sou seu fã Cheguei pra dançar Sou seu fã Cheguei pra cantar Vem dançar comigo que eu vou te ensinar Vem dançar comigo que eu vou te ensinar É bom, 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 Pra dançar Vem dançar, rebola Que eu vou te ensinar Vem dançar, rebola Que eu vou te ensinar É bom, bom, bom Bom, bom, bairar É bom, 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 bom Bailar Curufa, curufa, curufa Curufa, curufa, curufa Curufa, curufa Eita, balançado gostoso! Jair de ando, vivo! Jair de ando! Jair de ando, oh! Jair de ando, oh! Que faço nessa hora E você não sei o que fazer Toda noite sonho com você Ainda uma solução Ai, me dá uma solução Vou gritar que eu fico com você Me dá uma noite de prazer Vou gritar que eu amo você Eu te quero tanto, eu te quero namorar Ah, me quero namorar Te quero namorar Ah, me quero namorar Ah, me quero namorar Arriba! Salsa Delírio! Show! E essa com certeza Marcou e até onde marca Corações apaixonados Sucesso que o Brasil inteiro canta! Segredo! E assim? Sabe, às vezes não consigo compreender Por que me faltam palavras pra dizer? Sempre tive um segredo a contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo cala a voz do coração Silêncio me deixa na solidão Eu nunca quis ficar nessa situação Com esse medo me conhece Indecisão Tô na dúvida Não sei o que fazer Não dá mais Eu não posso te esconder Eu tento mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá, não dá pra segurar Eu te amo Tá difícil de esconder Tá na cara a verdade Dá pra ver Não consigo controlar Meus sentimentos Meu coração Não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo E nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que E agora essa galera bonita De candidato Vai cantar comigo Assim só com a voz Eu tento Eu tento Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Lindo demais Candidato Simbora Eu te amo Tá difícil de esconder Tá na cara a verdade Dá pra ver Não consigo controlar Meus sentimentos Meu coração Não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo E nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Parece mágica Essa paixão me caça em todas as instações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Para sempre eu serei Toda essa barra Meu coração Meu coração dia desses para Preciso te ver essa noite Não importa a hora Pra não enganar Aonde eu vou te ver Quem sabe Quem sabe no mesmo lugar Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Um anúncio na TV Mostro meu coração Pra todo mundo ver Porque eu amo você Porque eu amo você Eu saio o que faço Com quem fico que eu posso até me matar Não venha agora me dizer Que tanto amor e as flores que Eu vou te mostrar Eu vou te ver 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 Porque eu amo você Porque eu amo você Porque eu amo você E se quiser partir eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Com um novo amor Foi você Muito amor Foi você Quem quis assim Quem quis assim Não quis cuidar de mim Me deve mais Me deve mais Ou só me dá valor Hoje eu quero um outro alguém Que me amei Que me amei Que me amei E me amei E me amei E me amei Se você pensa em mim E me amei A noite passa devagar Você não vai acabar Você não vai acabar Como deixando Como deixá-lo sozinho Você não vai acabar Você não vai acabar O meu amor O meu amor Por você é É, é, é Demais Amor Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Até te conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amor 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 Não sabe o quanto eu esperei Dormi com você Luz À noite Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer E tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou E o vento levou Não me mexe nessa solidão Você não sabe o que você E agora eu quero ver E agora eu quero ver essa galera Soltando a voz e cantando comigo assim Volta E solta o caminho Se for preciso Eu largo tudo E vou Chega E rolar na cama E rolar na cama Não quero mais um travesseiro Em seu lugar Vem Sucesso Rainha de Neto ao vivo Longe de CDs Aí de desgravações Longe de CDs Black CDs Manda essa galera gravando ao vivo Aqui no BNB Simbora, vem comigo assim Vem, cachorro! Vem, cachorro! Tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar do meu peito Por amor A gente deixa o coração se arriscar E fica à beira de um abismo Sozinha Sem saber como voltar Por amor Já fiz de tudo pra não magoar Você Eu esqueci da minha vida Dos meus sonhos Só queria te enxergar Mas será que tanto amor Não pode evitar Que você fosse fora Deixando a solidão Entrar por essa porta Pra me fazer chorar Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar do meu peito Será que você já me esqueceu Será que a culpada fui eu Será que não tem mais jeito Que eu vou ter que te arrancar do meu peito Não Duas paixões Dois amores É loucura que somente o coração pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo E sem você Não sei ficar Tem jeito não Eu te amo Mas a vez não rola não 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 posso tomar essa decisão E acabar com o meu coração E já sei a questão Não Eu tenho tanto medo de perder Escolher uma e me arrepender Eu tenho medo Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois o jeito que está Baby, você pode acabar sozinho Mas se quiser me amar Não te divido com ninguém Nessa história diária Amor Não dá Não dá Duas paixões Dois amores É loucura que somente o coração pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo E sem você Não sei ficar Não tem jeito não Eu te amo Mas a vez não rola não Não rola Não rola não Vou te amar Como nunca ninguém Te amou Te devorar Como um animal faminto Como Adão e Eva Luz No paraíso No paraíso Eu sei que você não é feliz Por isso me procura Por isso me procura Por isso eu não entendo Por que quer me deixar Agora Agora Amor não vá Não me deixe aqui Com o coração Preso por um fris Minha paixão Minha paixão Não vou suportar Viver assim Amor não vá Não me deixe aqui Com o coração Preso por um fris Minha paixão É uma chance a mais Nascermos Só um corpo Luz no paraíso Muito mais que amigos Presos por um desejo Proibido Amor escondido Coisa de bandido Mas se você ficar Vou te amar Como nunca Ninguém Te amou Vou te deixar Como nunca Ninguém Beijou Te demorar Como um animal Só minto Como Adão e Eva Luz No paraíso Amor da minha vida Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Eu não consigo Amor da minha vida Eu fico esperando a sua volta Amor é essa saudade Que você deixou Vivo e torturando quem ficou E nenhum tempo me ajudou A te esquecer Toda noite eu viajo Nos meus sonhos Pra te procurar Com o meu peito O meu peito bate um coração Pedindo Pra você voltar Pra você voltar Pra você voltar Amor da minha vida Não dá pra te esquecer Eu não consigo Amor da minha vida Eu fico esperando a sua volta Amor demais Amor demais Lembro dos momentos Que te amei demais Foi assim Só nós dois na praia E eu me perdi Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Amor demais Amor demais Amor demais Lembro dos momentos Que te amei demais Adriano Divulgações do Mural De Pernambuco Ah sim Só nós dois na praia E eu me perdi Louca por ti Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Louca por ti Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Tudo começou Tudo começou Na primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração E magoar meu coração E magoar meu coração E magoar meu coração Se você ainda quer morar comigo Vem depressa Vem sorrindo Que eu te levo para onde o sonho mora Todo dia Toda hora Adoro você Adoro você Te quero você E magoar meu coração E magoar meu coração E magoar meu coração Eu já Eu já nem sei esconder Eu creio 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 Ah, muito frio porque eu te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico capaz da o que vou fazer Estou anulando e estou pensando nele Esqueci quem sou Um dia vou criar coragem de Bez é bobagem, bonito é o amor E vocês? Eu quero ser feliz Estar entre os braços, beijinhos e abraços Contigo eu canso porque eu te vi É o coração, é amor Desejo e paixão Sonho acordada e apaixonada Criou coragem pra falar de amor Eita forrozão Sou filé Eu me amo demais Eu não perco um forrozão Eu adoro vaquejada Vivo a vida com emoção Já ganhei nas vaquejadas Mais famosa do sertão Sou um cara apaixonado O mulher e boi no chão No chão No chão Eu sou apaixonado Por vaquejada e mulher Onde tem raia de neto A moçada é só filé Eu sou apaixonado Por vaquejada e mulher Onde tem raia de neto A moçada é só filé Olha valeu, foi, gritou, ocultou E a moçada levantou E a moçada levantou E a reviou Ai, é de neto que chegou E valeu, valeu, foi E valeu, valeu, foi E valeu, valeu, foi Eu sou apaixonado Por vaquejada e mulher Onde tem raia de neto A moçada é só filé Eu sou apaixonado Por vaquejada e mulher Onde tem raia de neto A moçada é só filé Vem morena com seus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo Resfondendo 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 Desfondendo Até o sol raiar Esse teu Pouca do que? Vem no pé do meu pescoço Arreta e o corpo da gente Quase o velho Fica moço E o coração de repente Bate forte em algorôs Vem morena com seus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo Resfondendo Resfondendo Desfondendo Até o sol raiar Quero ver tu requebrar Quero ver tu requebrar Resfondendo Desfondendo Até o sol raiar E o tocador mandou, mandou A ponta do pé Adriano Divulgações O Mural de Pernambuco E o tocador mandou, mandou A ponta do pé E o tocador mandou, mandou A ponta do pé Eu já dancei freio em Olinda Em Salvador foi a foché Dancei forró na Paraíba Em Pelé foi Merenguer Mas meu bem como é gostoso Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou A ponta do pé E o tocador mandou, mandou A ponta do pé E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou, mandou E pra acabar com a cantoria Eu que sou o cantador Vou dizer uma verdade Pro madudo e pro doutor De todo jeito é gostoso Dançar com o meu amor Você sempre vem e como um som que sai Chega sorrindo assim pra mim Eu quero sempre mais Você nasceu pra iluminar Como os raios e o neão É esse o som É esse o som que o seu amor Me faz ouvir Dentro de mim A emoção de ser feliz Está bem perto de você A vida é sempre o azul do mar A vida é um jeito de existir O seu amor me faz crescer Eu quero sempre estar aqui O amor Agora eu vou Continuar a amar E uma luz me diz que sou A força viva De fazer você ficar Não te quer chorando Eu quero é criminalizar Eu vou gritar E isso dói Como eu quero me levantar Com todo amor eu quero mais Só o amor faz resistir Só o amor me faz sentir Que isso vai Que isso vai Crescer Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Nunca pensei Que fosse um dia te amar Sempre sonhei Vem conquistar seu coração Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Eu te amo tanto Que até o vento Pode me dizer porquê Agora Agora sou feliz contigo Não darei motivos Não darei motivos Pra você fugir de mim Meu grande amor Minha estrela Minha estrela Minha estrela é o meu céu Vem por favor Eu quero provar do teu Oh meu grande amor 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 Tô meu grande amor Oh 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 meu grande amor Na verdade Na verdade Hoje é primeiro O dia Abril E eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Que eu chorei Me deu vontade de chorar Não vá pensar que ainda sofro por você Alguém falou Que andei mostrando o seu retrato É conversa A sua vida quer saber Não me interessa Não vá pensar que ainda sofro por você Segue a sua estrada E eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho Nascer em mim Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo só ficar contigo Mas se fosse diferente E se esse cara fosse eu Você também assumiria que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro de abril Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro de abril Eu vou fazer o leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Ao vivo pra você curtir Estou à beira da lentura Ninguém mais me segura Estou fora da tua vida Estou fora da tua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar O coração Mas meu amor Mas meu amor não dá mais pra você O que faz Não estar nem aí Eu quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta Quem sabe vai cantar Eu vou fazer o leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que venha Eu vou fazer o leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Idealite Fenice A moda masculina social R. Dávala Variedades Baila ocultor Me diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Tenho um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diz a ela louco Por só quero mais um beijo Estou no celular Falando de um bar Bento em todas pra poder ligar Desde meu grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Estou liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta Nem tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco Vai louco Vai louco do corpo Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Diga por favor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diz pra ela Diz pra ela Só quero mais um beijo Diz pra ela Ela contou Só quero mais um beijo Estou no celular Estou no celular Posta aí no grupo Vamos juntar a galera Passa lá no posto Traz bebida Traz a gela Já tô no endereço Hoje a barra vai ser quente Liguei meu paredão E já tá chegando gente Eu tô com essa noite Vai ser magalada Boita pirita E um banho de gelada E o meu paredão tocando E a galera tá chegando E vem pra barra Vem pra cá A balada é essa Tá rolando o open bar Eita, eita Só tem donzela A vida inteira Eita Tá num grupinho Da minha mesa Que assunto é sim Mas um olhar Não deixa se acabar Eita, eita Só tem donzela A vida inteira Eita Tá num grupinho Da minha mesa A balada é essa Tá rolando o open bar Bota aí no grupo Vamos juntar a galera Passa lá no posto Traz bebida Traz a gela Já tô no endereço Hoje a barra vai ser quente Liguei meu paredão E já tá chegando gente Eita que essa noite Vai ser magalada Boita pirita E um banho de gelada E o meu paredão Tocando E a galera Tá chegando E vem pra parra Vem pra cá A balada é essa Tá rolando o open bar Eita, eita Só tem donzela A vida inteira Eita Tá num grupinho Da minha mesa Que assunto é sim Mas um olhar Não deixa se acabar Eita, eita Só tem donzela A vida inteira Eita Tá num grupinho Da minha mesa A palavra é essa Tá ralando o open bar É, já era Aceita o fim da nossa relação Agora arrependida Tu quer voltar, é? Então coma Chora Você não tem mais meu carinho Eu sei de te amar sozinho Agora vou deixar bem claro O fim dessa relação Vai ser assim Vai ser assim Vou dar um jeito de te esquecer Falei foi bom O que já fez por mim Já decidi tirar do coração você A toa Sentimento que eu tive Sempre foi a toa Perdi meu tempo Em tentar fazer feliz Uma pessoa Que só quis me ver sofrer E por que E por que Enganar meu coração Me encher só de ilusão Por que Perdão Isso não vai mudar você Nem vai mudar o que me fez sofrer Arrependida quer voltar Agora chora Você não tem mais meu carinho Eu sei de te amar sozinho Agora vou deixar bem claro O fim dessa relação Chora O meu amor já foi embora Pra ser sincero Não tem volta Vai ter que me tirar Do pensamento E do coração Vai ser assim Vou dar um jeito de te esquecer Falei foi bom O que já fez por mim Já decidi tirar do coração você A toa Sentimento que eu tive Sempre foi a toa Perdi meu tempo Em tentar fazer feliz Uma pessoa Que só quis me ver sofrer E por que Enganar meu coração Me encher só de ilusão Por que Perdão Isso não vai mudar você Nem vai mudar o que me fez sofrer Arrependida quer voltar Agora chora Chora Você não tem mais meu carinho Eu sei de te amar sozinho Agora vou deixar bem claro Agora vou deixar bem claro O fim dessa relação Chora O meu amor já foi embora Vai ser sincero Não tem volta Vai ter que me tirar do pensamento E do coração Tchau Tchau Tchau, tchau, hein Tchau, tchau, tchau Se tem outro Tchau, 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 tchau Pra que Pra que chorar Pra que chorar Por um alguém que não te ama Por um alguém que não quer mais Pra que sofrer Pra que chorar Pra que chorar Pra que chorar Por um alguém que quis por outro em meu lugar Acho que tentou se aventurar Quis em outros braços Quis em outros braços encontrar Quis em outros braços encontrar Outra pessoa Outro modo de amar Será que não deu pra imaginar Será que não deu pra imaginar Que dessa forma ia me machucar Não vou chorar Pra que sofrer Pra que chorar Por um alguém que não te ama Por um alguém que não quer mais Pra que sofrer Pra que chorar Por um alguém que quis por outro em meu lugar Meu lugar Pra que sofrer Pra que chorar Por um alguém que não te ama Por um alguém que não quer mais Por um alguém que não quer mais Pra que sofrer Pra que chorar Por um alguém que quis por outro em meu lugar Por um alguém que quis por outro em meu lugar Por um alguém que quis por outro em meu lugar Por um alguém que quis por outro em meu lugar Ela só quer remexer Ela só quer remexer Ela faz o que, sabe remexer Pra me provocar, pensa que eu vou brigar Ela faz o que, sabe remexer Pra me provocar, pensa que eu vou brigar Gosta de balada, chama as coleguinhas Para fazer Ela só quer o que Ela só quer remexer Ela só quer remexer Chama os novinhos, pra dançar agarradinho Em mim não mete medo Com esse seu jeitinho Sei que é minha mina Chega, vem dançar Que eu tô feliz da vida E o que eu quero é namorar Namorar, namorar, namorar Namorar, namorar, namorar Ata é o jia, quária Amorar, namorar, namorar Amora, namorar, namorar Amora, namorar, namorar Ata é o jia, quária Mexe-tiriri-titi, 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 ela só quer remexe Mexe-tiriri-titi, 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 ela só quer remexe Ela só quer remexer Ela só quer remexer Se for preciso eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Minha alma queima De tanta solidão A um vendaval A minha vida Juro que sonhei Em você acreditei Só que agora estou sozinho Pagando alto por esse amor Contra-seno com o tempo Um romance sem roteiro Nasce em direção A minha história E é mais um desafio Vou lutar até o fim Minha sina agora é te Reconquistar Se for preciso eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Que eu te amo Mas não sou um bom ator assim Ao ponto de te enganar Só quero desabafar E soltar pra fora o que sinto por ti Não é novela Não é novela nossa vida É o mundo real Adriano Divulgações Se não lutar Se não lutar Eu sou só um cara normal E senti dor no coração Não é fingimento não Minha vida é você Pode apostar Contra-se com o tempo Um romance sem roteiro Tá sem direção Então A minha história É mais um desafio Eu vou lutar Eu vou lutar até o fim Minha sina agora é te Reconquistar Se for preciso eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Que eu te amo Mas não sou um bom ator assim Ao ponto de te enganar Só quero desabafar E soltar pra fora o que sinto por ti Não é novela nossa vida É o mundo real Se não lutar Eu sou só um cara normal E senti dor no coração Não é fingimento não Minha vida é você Pode apostar Minha vida é você Pode apostar